é excelente galera blackberry porsche designer excelente aparelho blackberry porsche designer novo na caixa todos os acessórios blackberry porsche designer blackberry porsche designer blackberry porsche designer novo na caixa faça seu pedido faça sua encomenda blackberry porsche designer excelente galera blackberry porsche designer faça seu pedido faça sua encomenda blackberry porsche designer raridade novo na caixa blackberry porsche designer faça seu pedido faça sua encomenda blackberry porsche designer